Volta, preparado, não, dois, três, quatro, cinco, isso, seis, muito bem, sete, cada sobra Um, dois, três, quatro, cinco, tá fraco, seis, sete, oito, troca de perna, bota a perninha na frente Um, dois, três, a outra perna na frente Quatro, cinco, tem que amassar, soco, seis, três, sete, oito, nove, dez, isso, agora cada ataque, cada soco, você é na espiragem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, tá doendo? Agora vamos lá, ponta pé agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça, abaixa a cabeça eu vou bater assim Oito, oito, nove, dez, agora com a outra perninha Um, dois, três, quatro, bota a perna lá atrás A outra, na espiragem, certo? Quatro, não, na espiragem, cinco, vai, 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 vai Seis, sete, oito, nove, dez Aí, amém, cumprimenta e senta